Vamos agora formatar o documento de forma a dar-lhe uma estrutura de navegação. Para isso, no menu Ver, vamos ativar o painel de navegação, que nos surge do lado esquerdo do ecrã, e onde vamos ver de forma hierárquica a estrutura de títulos, e neste caso cabeçalhos, do documento. Então, para começarmos a atribuir a navegação, vamos ao menu Base, e aqui na barra que tem os comandos essenciais, vamos aos estilos, e vemos que temos aqui vários estilos. Estão pré-definidos, com determinadas configurações, no entanto, se eu quiser adotar o tamanho de letra que já existe no documento, basta-me selecionar o texto que eu pretendo que pertença a um determinado estilo, neste caso, vou selecionar a palavra acessibilidade, que é o título do documento. E como é o título, terá o cabeçalho 1. Então, como eu quero ficar com este tipo de letra e tamanho, coloco o cursor do rato em cima do estilo cabeçalho 1, seleciono o botão direito do rato, e digo para atualizar o cabeçalho 1, para corresponder à seleção. Se olhar para o painel de navegação, do lado esquerdo do ecrã, vejo que a palavra acessibilidade, ou seja, este cabeçalho, já consta na lista. Então, agora vou proceder a esta adequação de cabeçalhos a todo o documento. O mesmo vou fazer para o caso do ponto 1, introdução, que será nível 2, portanto, cabeçalho nível 2, seleciono o texto, posiciono o cursor em cima do estilo cabeçalho 2, botão direito do rato, e peço para atualizar cabeçalho 2, para corresponder à seleção. Vamos atribuindo os estilos ao longo do documento, portanto, este será também cabeçalho 2, e agora, uma vez que o cabeçalho 2 já foi definido, basta-me ir selecionando tudo o que é cabeçalho, ou irá pertencer ao cabeçalho 2, basta selecionar, clicar no estilo cabeçalho 2, e ele adota a configuração. Tenho agora aqui um do estilo cabeçalho 3, portanto, já é, em termos hierárquicos, um título que estará dentro do ponto 2, portanto, será o 2.1, então, irá equivaler ao estilo cabeçalho 3. Por isso, vou fazer exatamente o mesmo que fiz para os anteriores, seleciono o texto, no estilo cabeçalho 3, portanto, direito do rato, e atualizo para pertencer ao cabeçalho 3, e agora, tudo o que é cabeçalho 3, irá ficar com esta configuração. E vou aplicando os estilos aos títulos que já estão colocados no documento de origem, e vou criando a estrutura de navegação, como se pode verificar no painel que se encontra no lado esquerdo do ecrã. Portanto, vou construindo esta estrutura, e estou a trabalhar apenas ao nível dos cabeçalhos. Tenho agora aqui um que irá pertencer ao cabeçalho 4, portanto, faço o mesmo que fiz para os outros, seleciono o texto, tom direito do rato, em cima do cabeçalho 4, e atualizar. A partir daí, aplico este estilo a todos os seguintes. E já tenho toda a estrutura de navegação, aqui do lado esquerdo, visível. Vamos agora, ainda, aplicar uma alteração, e que tem a ver exatamente com a numeração automática. Dizem as regras de acessibilidade, que não devemos seguir a numeração automática. E é isto que eu neste momento tenho no documento. Como já tenho a estrutura de navegação, é muito mais fácil agora atualizar o documento. Basta clicar, portanto, aqui no menu de navegação, vou-me posicionando nos sítios, nos títulos que eu pretendo, e vou retirando a numeração e colocando-me manualmente. No caso da introdução, que estava como 1, portanto, automático, vou colocar um ponto, ele assume por defeito que é automático, faço CTRL-Z, e neste momento ele está com um manual, numeração manual. Vou atualizar o estilo 2 para esta nova configuração, e repare que, no painel de navegação, todos os títulos que estavam ligados ao cabeçalho 2, perderam a numeração automática. Contudo, não é difícil agora colocar a numeração, uma vez que vejo a estrutura hierárquica, e vou acompanhando-te, este será o ponto 2, este será o ponto 3, será o ponto 3, CTRL-Z, porque ele assumiu o automático, assim o que é que será o ponto 4, e ao nível do cabeçalho 2, já tem toda a numeração. E vou fazer agora o mesmo para os cabeçalho 3, e para os cabeçalho 4, e para os cabeçalho 4, o que eu vou fazer? A CIDADE NO BRASIL